Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Hoje o vídeo é falando sobre o citrato de tofacitinib. Isso mesmo, esse medicamento com um nome tão complicado. Citrato de tofacitinib. Se você toma esse medicamento e quer saber mais a respeito, vamos assistir o vídeo até o final. Vamos lá então. Bom, o citrato de tofacitinib, também conhecido aí como Xeljans, É um medicamento para tratar a artrite reumatoide, que permite o alívio da dor e da inflamação nas articulações. Esse composto age dentro das células, inibindo a atividade de enzimas, que se acerta as enzimas, a jaquinase, o que impede a produção da citocina específica. Bem complicado, né? Essa inibição reduz as respostas inflamatórias do sistema imunológico e ajuda a reduzir assim a inflamação das articulações. As indicações. No caso aí do citrato de tofacitinib, ele é indicado, como eu já havia dito, para o tratamento da artrite reumatoide. Ele ativa, ele acaba ativando moderadamente, grave. Tanto faz, né? Se for uma artrite ativa, moderada ou grave em pacientes adultos, que acaba não respondendo aí a outros medicamentos, né gente? Então, geralmente, é para pessoas que já foram tratadas com outros medicamentos e ela acaba sendo aí uma outra opção. Os efeitos colaterais. Alguns efeitos colaterais dela podem incluir a infecções no nariz e na faringe, pneumonia, herpes, bronquite, gripe, sinusite, infecções urinárias, infecções de faringe, alterações nos resultados de exames de sangue e aumento de enzimas do fígado. Também pode ter aumento de peso, dor abdominal, vômito, gastrite, diarreia, nausea e má digestão. Aumento da gordura no sangue e alterações de colesterol, dor nos músculos, pendões ou ligamentos, dor nas articulações, anemia, febre, cansaço excessivo, inchaço nas extremidades do corpo, dor de cabeça, dificuldade em dormir, pressão alta, falta de ar, tosse ou urticaria na pele. Lembrando, gente, que esses efeitos colaterais não é para assustar. Não quer dizer que todas as pessoas que tomaram esse medicamento vão ter esses efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais é só que a maioria das pessoas pode ter. Não é que você vai ter todos. Você pode ter, assim, talvez alguma pessoa possa ter náusea, outras não. Outras vão ter má digestão e outras vão ter náusea. Então, isso varia de pessoa para pessoa, tá bom? A contraindicação, no caso do citrato de tofacinib, está indicado aí para crianças, ele é contraindicado em crianças e adolescentes com menos de 18 anos. Os pacientes com doenças graves no fígado ou pacientes com alergia ao citrato ou outros componentes da forma. Além disso, não se deve ser usado por grávidas ou mulheres que estejam amamentando sem indicação do médico. Lembrando sempre, gente, se você tem algum problema de saúde, se você tem problema de bronquite, se você tem sinusite, alguma infecção urinária, algum tipo de outro problema relacionado aos efeitos colaterais que eu falei, é sempre importante estar falando isso para o médico, tá bom? Bom, gente, lembrando que é um vídeo informativo, tá? Não é para assustar, para só tirar a sua dúvida em relação a isso. Muita gente, às vezes, deixa de tomar o medicamento por conta dos efeitos colaterais. Gente, se a gente deixar de tomar o medicamento, pelo fato de a gente olhar a bula e ver todos lá os efeitos colaterais, ninguém vai tomar medicamento nenhum. Não é porque, como eu já havia dito, que uma pessoa tenha um efeito colateral que você possa ter. Nenhum organismo é igual ao outro. Então, procure tomar o seu medicamento e você conhece o seu corpo. Se você sentir alguma coisa diferente, é óbvio que você vai ter que contar para o seu médico. Se está te incomodando, se está prejudicando o seu tratamento, o seu corpo, aí sim você tem que contar para o seu médico, tá bom? Espero muito ter ajudado. Coloque aqui nos comentários se você toma o citrato de tofacitinib, tá? Conte aqui se você tem efeitos colaterais, se você não teve efeitos colaterais. Compartilhe, vamos trocar informações com outras pessoas. É importante o seu comentário. Por isso que eu peço muito aqui no canal, comente, deixe o seu like, porque assim o canal Artrite vai crescer e outras pessoas vão conseguir encontrar ele para poder também tirar dúvidas como você está tirando agora, tá bom? O seu like. Tem muita gente que assiste o Artrite e não é inscrito. Se inscreva, você vai ter muita informação bacana de paciente para paciente, de pessoa que passa pelo que você passa, tá bom? As nossas redes sociais estão aqui na descrição. Vai lá, se você tem Instagram, segue. Se você tem grupo no Facebook, se você tem Facebook, vai lá seguir a página, fazer parte do grupo. Aqui embaixo também tem o nosso grupo do WhatsApp, onde você pode estar trocando informações com pessoas do Brasil inteiro e até do mundo inteiro, tá bom? Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite reumatoide, muita lenda juntas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintal